Eu já não poderia viver outra desilusão E ver, ver mais uma paixão morrer Outra vez dá sem receber Eu já não poderia viver outra desilusão E ver, ver mais uma paixão morrer Outra vez dá sem receber Mais um ponto final, fim de mais uma história De que vale me achar pra depois me perder Meu amor, falso herói, leva fama sem glória O que os olhos não enxergam, o coração não vê Não vê, talvez por ter medo da dor Coração, teu mal é mal de amor Eu não quero outro beijo, malgrado esse amargo sabor Não vou mais me perder em teus braços Abraços de quem não me quis Assim como eu já fiz Porque isso não é ser feliz Eu já não poderia viver outra desilusão Viver, ver mais uma paixão Morrer, outra vez dá sem receber Mais um ponto final, fim de mais uma história De que vale me achar pra depois me perder Meu amor, falso herói, leva fama sem glória O que os olhos não enxergam, o coração não vê Não vê, talvez por ter medo da dor Coração, teu mal é mal de amor Eu não quero outro beijo, maldado esse amargo sabor Não vou mais me perder em teus braços Abraços de quem não me quis Assim como eu já fiz Porque isso não é ser feliz De quem não me quis Assim como eu já fiz Porque isso não é ser feliz Eu já não poderia viver